Então fala galera do canal, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Então vai logo se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo e ativando o sininho da notificação Para não perder nada que eu posto aqui Eu vou falar sobre o mendigo, o Gilvaldo Alves Cara, o mendigo foi curtir o carnaval que estava rolando agora esses dias A nossa Pucay e ele foi para o camarote, nosso camarote Rolou uma grande polêmica aí, onde pessoas queriam saber se o mendigo foi convidado do camarote Ou ele pagou para estar lá Mas na verdade o camarote se pronunciou e disse que ele pagou para estar lá Ele pagou pelo convite O convite custa nada mais, nada menos do que 5 mil reais E se não fosse só isso, por onde o mendigo passava, parecia uma subcelebridade Eu acho que nem a Anitta ia ser tão bem recebido como o mendigo foi Eu vou deixar para vocês conferirem o vídeo aí da galera em cima do mendigo Batendo foto, gravando vídeo É isso aí rapaziada, fica pro boninho aqui ó Bom galera, como vocês acabaram me ver aí, o mendigo sendo bastante acolhido por todo mundo aí que estava no camarote Eu pensei até que era um ator da Globo Que tinha chegado no camarote A galera parar assim, se mobilizar para tirar uma arruma de foto Eu digo pronto, é Reinaldo Giannechino ou foi a Anitta que chegou aí Alguma coisa assim Mas não, era o mendigão lá, o Gilvaldo Alves Parando o camarote aí no valor de 5 mil reais a entrada E ainda deu tempo de se encontrar com o Boninho, com vários famosos aí Esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram Deixa o like, se inscreve no canal E valeu!